Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta quarta-feira está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos falar sobre o Prêmio Assorianos de Música que está com as inscrições abertas. Também vamos conversar sobre as atividades culturais previstas para a colônia de férias promovida pela Fundação Iberê Camargo. E a gente recebe mais uma vez as gurias do grupo 50 Tons de Pretas. E começamos falando de música, que é para alguns estudiosos a combinação de sons e silêncios de forma organizada. Existem pessoas que dominam essa arte como ninguém e foi justamente para reconhecer o trabalho desenvolvido nessa área que foi criado em 1977 o Prêmio Assorianos de Música. Eu converso agora com o Paulo Moreira, coordenador de música da Secretaria Municipal de Música aqui de Porto Alegre para falar sobre esse importante prêmio da cidade e também do Estado, que muita gente que produz aqui em Porto Alegre também às vezes vem de fora do Estado, está produzindo aqui e também é um expoente do Estado aqui. Seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, Paulinho. Pô, obrigado pelo convite, Domício. Obrigado ao pessoal da produção. Estamos aí para dar as informações sobre o Prêmio Assorianos. Bom, abertas as inscrições. Bom, como é que o pessoal procede? Discos lançados durante o ano de 2018? Esse ano tem uma novidade. Como nós pegamos a coordenação de música no ano passado com o prêmio pegando metade de 2016 e metade de 2017, nessa edição nós vamos fazer um ano e meio de período que as pessoas podem escrever. de 1º de julho de 2017 até 22 de dezembro de 2018. Então, é um ano e meio. Todos os trabalhos lançados nesse período, 1º de julho de 2017 a 22 de dezembro de 2018, podem concorrer. Bom, a gente está falando de materiais físicos e materiais virtuais também. Como é que funciona a questão dos físicos e virtuais? Nós fizemos o seguinte, nós temos cinco categorias. Erudito, Instrumental, MPB, Regional e Pop. São quatro prêmios nessas cinco categorias. Disco, Instrumentista, Compositor e Intérprete. E existem ainda outros prêmios. DVD do ano, espetáculo. Inclusive, eu estava falando para as meninas dos 50 tons de preta, que elas têm que escrever o espetáculo delas. Disco infantil, Revelação do Ano, Produtor Musical, Arranjador, Projeto Gráfico e uma homenagem geral do ano. Os trabalhos que foram lançados nesse período, de 2017 até 2018, a gente resolveu dar uma certa enquadrada, Domício. Porque o que está acontecendo muito é o seguinte, a banda do Domício lançou um EP com três músicas. Aí a minha banda lançou um EP com quatro músicas. A banda do Indy lançou com cinco músicas. Se a gente aceitasse todas essas inscrições, os jurados iam começar a ouvir música agora em janeiro e iam terminar em dezembro. Ia ser muita coisa. Então, a gente aceita lançamento digital que tenha no mínimo 30 minutos ou oito faixas. Um mínimo de oito faixas. Para a gente dar uma enquadrada. Configurar como álbum, não como EP, não como singue. Exatamente, não como EP, não como um single, mas como um álbum, como um trabalho, né? Porque senão fica impossível dos jurados ouvirem tudo isso e julgar tudo isso, né? Então, a gente deu essa enquadrada. No mínimo 30 minutos e ou oito faixas. Bom, e com relação ao espetáculo, como tu falaste, tem essa questão de quem tem um espetáculo gravado, um show gravado, mesmo que não tenha lançado um disco ou tenha lançado, seja ele físico ou DVD, pode pegar a gravação desse disco como demonstração desse show, né? Exatamente. O espetáculo do ano, nós aceitamos DVD-R, né? Com uma gravação do show dos 50 Tons de Preta, por exemplo, né? Elas gravaram com uma câmera só num pedestal, não tem problema. O que está em jogo é a qualidade musical e cênica desse espetáculo. Claro que existe o prêmio de DVD do ano, né? Que é aquele DVD que foi planejado, gravado, uma produção, né? Então, existe essa diferença. A banda do Domício fez um show e gravou, ela pode concorrer ao prêmio Açorianos de espetáculo do ano. Agora, se a tua banda lançou um DVD no mercado, produzido, bonito, com capa, tudo certinho, também pode concorrer, mas na categoria DVD. Falando ainda sobre a questão das categorias ou, assim, dos gêneros, tem a questão dos subgêneros que foram enquadrados na questão pop. Então, na questão, no pop também a gente tem ali o reggae, rock, que, inclusive, algumas dessas categorias que antes, ou gêneros que antes teriam júris específicos estão em uma categoria maior também, faz algum tempo já também, né? Sim, a gente teve que fazer isso porque, em determinados anos, tinha o prêmio de menor disco de blues, menor disco de reggae, menor disco de hip hop, menor disco de rock. Aí tinha um disco de reggae, dois discos de blues, dois discos de hip hop. Então, ficava difícil botar em julgamento dois discos, né? E aumentar o júri para isso. Então, a gente enquadrou todo mundo na categoria pop e vale inscrição de qualquer um desses gêneros, sabe? Música pop, rock, reggae, blues, hip hop, soul music, o que quiser, certo? Isso se enquadra em pop. Assim como o MPB. O MPB se enquadra a dita MPB, né? Bossa Nova, a música popular gaúcha, urbana, por exemplo, né? Ao contrário do regional. O regional é, especificamente, regional. Bom, lembrando que as inscrições, né, tem que ser feitas até o dia 24 de janeiro e a premiação acontece no dia 25 de março, dentro da Semana da Cidade de Porto Alegre, onde se comemora o aniversário de Porto Alegre. As informações para o prêmio de música podem ser buscadas lá no www.portoalegre.rs.gov.br.smc. Lembrando que não existe nenhuma taxa, né? E também na página do Facebook da Coordenação de Música. Na página do Facebook da Coordenação tem o edital completo e a ficha de inscrição. O pessoal pega o seu disco, quatro cópias, preenche a ficha de inscrição, leva lá na Rua da República 635, que é a sede da Coordenação de Música. O pessoal do interior pode mandar pelo correio. Vai lá no edital que tem todos os endereços, os locais, os telefones, tudo para você ficar bem informado. Certo, obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Uma boa festa da música, a música da música Porto Alegre, esse lá no dia 24, 25 de março, certo? 25 de março. Até lá, Paulinho. Até mais. Valeu, obrigado. As apresentações, 15 cidades e mais de 150 horas de música. O ano de 2018 foi bem movimentado para as gurias da banda 50 Tons de Pretas, que hoje participam do Estação Cultura, acompanhadas pelo Felipe Sandas. Já ouvimos música agora, porque elas estão cheias de projetos para 2019, que elas nos contam na sequência, no segundo bloco. Então, música, por favor. Preta, olha onde você chegou, pois um dia acredito que a vida ia sorrir para ti. Preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação da tua cor, da tua raça, da tua voz. Pois, Preta, agora chegou a tua vez, a história que você fez entre lágrimas, lutas, culpantes e nez. Preta, busca na tua ancestralidade, a paz pura das verdades, para se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação. Solta esse cabelo black e vai onde quiser, respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher. Cê ri do meu sorriso, cê ri do meu cabelo, somos cinquenta tons de um povo brasileiro. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação inteira. Preta, Preta, olha onde você chegou, pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti. Preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação, da tua cor, da tua raça, da tua voz. Preta, mas Preta, agora chegou a tua vez, a história que você fez, entre lágrimas, lutas, confites e anéis. Preta, buscou na tua ancestralidade, a mais pura das verdades, para se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua velhos sons, de uma nação. 50 tons de pretas aqui no Estação Cultura. No segundo bloco, a gente conversa sobre um projeto pra lançar o primeiro CD das Gurias. Estudo daqui a pouquinho. Agora a gente fala sobre uma colônia de férias pra incentivar o aprendizado de temas voltados à arte e à cultura. Essa é a proposta da atividade que a Fundação Iberê Camargo está programando para crianças de 7 a 11 anos, a partir de terça-feira da próxima semana. Vamos saber um pouco mais sobre essa colônia de férias com a Larissa Faure, coordenadora do Programa Educativo da Fundação Iberê Camargo. Seja bem-vindo aqui na Estação Cultura, Larissa. Bom, como é que vai funcionar? Já o espaço, né, por si próprio, estar lá dentro ocupando esse espaço, já é um contato muito enriquecedor para as crianças, né, que trabalham dentro da Fundação Iberê Camargo, né? Obrigada pelo convite, sim. Essa colônia de férias, ela surge também numa consciência da Fundação de se entender como um espaço ativo na cidade, né, de promover ações que conectem os sujeitos com a cidade, com a arte e a cultura. E a colônia de férias, ela possibilita que as crianças possam investigar a instituição em lugares que normalmente o público não tem acesso, né? Então, não são só atividades de arte, mas são atividades que exploram o corpo, que exploram o espaço, que exploram a natureza. Pois é, essas são questões que, de certa forma, a arte atravessa essas questões e essas questões estão muito conectadas todas, né? O próprio corpo também pode ser transformado em arte de várias formas. Então, é uma maneira de conectar as crianças do cotidiano com a vida artística e ver como essas coisas são muito próximas também, né? Sim, a gente vai fazer atividades como trilha dentro de um espaço que a gente tem de uma reserva ecológica que a gente tem atrás da fundação, oficinas de dança, de percussão, contação de histórias, né? Então, são atividades que a gente não senta que fala sobre... Vamos falar sobre arte, né? Nós vamos fazer arte, né? Seja com o corpo, seja pintando com pigmentos naturais, né? Recolhendo folha do chão e fazendo tinta com as crianças ou mesmo fazendo oficina de percussão. Interessante tu falar em fazer arte, principalmente quando a gente fala de criança, justamente quando a gente castiga as crianças, justamente quando a gente diz que elas estão fazendo arte, né? Então, no momento de retomar esse contato com a arte, que até em um momento que, às vezes, em períodos de atual conjuntura, até a arte acaba sendo demonizada de uma certa forma, o fazer arte de uma forma natural, voltar a fazer arte de uma forma natural, é importante também botar esse contato com as crianças. Quanto mais cedo, melhor também, né? Sim, e ainda porque a gente vive num momento em que a desconexão com o mundo real e concreto, do sensível, é muito grande, né? Então, a Colônia de Férias veio justamente nisso, de fazer com que as crianças convivam entre si e desmistifiquem esses assuntos, assim, mesmo que falar sobre dança é falar sobre corpo, né? Mas com muito respeito e entendendo o colega e a criança de 11 anos, porque normalmente elas estão na escola e elas convivem com crianças da mesma idade, né? Então, a Colônia de Férias também vem nesse sentido de trabalhar com as crianças de 7 a 11 anos, né? O nosso foco é essa idade e que elas possam construir juntas, né? Os percursos e as invenções delas. Bom, e a ideia é que tudo isso seja de uma forma muito leve e apresentada para as crianças, assim, de uma forma bem tranquila, né? Tipo, não é colocar para fazer determinado espaço, alguma coisa de maneira forçada. Sim, tipo, quando tu disseste, na brincadeira, de uma maneira recreativa, né? Tanto que a questão também é utilizar espaços pouco usuais ou tratar a arte em espaços não convencionais, como a própria culinária, coisas desse tipo, né? Sim, a gente montou uma programação justamente pensando que as crianças poderiam se entrosar muito mais com essas temáticas, né? E elas vão percorrer, por exemplo, a Mara Técnica, e conhecer muito mais sobre a obra de Iberê Camargo. A ideia não é que ela seja uma escola, né? O nome Colônia de Férias, ele é um nome para entender que é um percurso, né? A criança inicia aprendendo sobre Iberê, com teatro e com dança, mas passa por todas essas etapas que normalmente na escola são tão rígidas, né? Mas de uma maneira muito mais leve, muito mais de brincadeira mesmo. Bom, a Fundação que tem um prédio também que comunica muito bem com a cidade, com aquele espaço ali onde ele está inserido, e a Fundação também tem outras maneiras, né? De comunicar e estar em diálogo com a comunidade. Tem mais uma atividade que tu disse que vai estar acontecendo, e essa gratuita também, para crianças mais adiante, né? Isso, a gente começa nesse sábado, fica o convite para todo mundo, bem no horário do Porto Sol, ali das 5h às 7h, até o final de semana do dia 3 de fevereiro. A gente está com uma programação bem intensa, que se chama Iberê Nas Praças, no qual eu já vim falar aqui uma vez com vocês, mas dessa vez é a Iberê Nas Praças, programa Verão, e a gente vai estar na frente da Fundação, do outro lado do Guaíba, né? Fazendo atividades de oficina de pintura com pigmentos naturais, Trilhão da Iberê, que é esse espaço de área externa que ficou fechado por muito tempo, e a gente está reabrindo agora, né? A oportunidade única do público acessar esse espaço de reserva, e também de gravura em Tetra Parque, e oficina de punks, né? Então, essa programação também está lá no site www.iberêcamargo.org.br, tanto como se inscrever e os valores para a colônia de férias, como essa programação que vai até quando? Todos os sábados até o dia 30, é isso? Sábados e domingos até dia 2 de fevereiro. Até o dia 2 de fevereiro. Larissa, obrigado pela tua presença aí, e parabéns pelos projetos da Fundação Iberê, certo? Obrigada. Até a próxima. Até. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos rapidinho com mais música da banda 50 Tons de Pretas, é um instante só e a gente já volta. E aí Música O tempo não para, não para não, não para não, deixa acontecer O tempo não para, não para não, não para não, deixa acontecer Saiba que a vida segue seu rumo Você queira ou não Saiba que você pode tudo Basta acreditar Não pode parar no caminho Você não está só Não pode ficar no escuro Você é sua própria luz O tempo não para Não para não, não para não Deixa acontecer O tempo não para Não para não, não para não Deixa acontecer Saiba que a vida segue seu rumo Você queira ou não Saiba que você pode tudo Basta acreditar Não pode parar no caminho Você não está só Não pode ficar no escuro Você é sua própria luz O tempo não para Não para não, não para não Deixa acontecer O tempo não para Não para não, não para não Deixa acontecer Saiba que a vida segue seu rumo Você queira ou não Saiba que você pode tudo Basta acreditar Basta acreditar Basta acreditar Não pode parar no caminho Você não está só Você não está só Não pode ficar no escuro Você é sua própria luz O tempo não para Não para não, não para não Deixa acontecer Não para não, não para não Deixa acontecer O tempo não para, não para não, não para não, deixa acontecer O que não para são essas gurias também, né? Nova Identidade Visual, segundo clipe a caminho, primeiro disco também, uma agenda de shows para fevereiro que já está aberta. Este ano promete para as gurias da banda 50 tons de pretas muitas atividades, né? Vamos começar falando então sobre essa nova identidade visual feita pelo Leandro Silister, isso? Leandro Silister, nosso amigo, querido, foi um encontro o ano passado, né? Quando a gente conheceu a Débora Finocchiara, nossa grande atriz, no Sarau Voador e o Leandro também tinha uma participação com as fotografias dele e foi um amor à primeira vista, assim. E a gente levou o projeto dele, Tristicidade, para o nosso show A Mais Pura Verdade, nessa turnê que a gente fez, e aí nesse caminho já a gente lançou a vaquinha e aí ele já disse que ia fazer a nova identidade, a capa do CD e tudo mais. Bom, e aí já entramos no assunto também que é bem pertinente, que é a vaquinha para o primeiro CD. Esse primeiro CD é cheio de composições autorais, né? Como é que vem esse CD aí? O CD vem com todas essas influências de vocês, né? Do groove ao samba, muita black music, black music aí abrindo esse espectro para todas as possibilidades, né? De samba, sei lá, do samba, pagode, soul, music, groove, funk, muito em cima dos vocais de vocês também, dos arranjos também, de sopro, coisas desse tipo. Composições de vocês, de amigos, como é que vai funcionar? É, o CD, a maioria das composições são nossas mesmo, a gente tem uma composição da irmã da Débora, Laura Finocchiaro, que a gente fez uma releitura, ficou bem bacana também, chama Dinheiro, e o CD é a nossa vivência, o CD é a nossa infância, é a nossa verdade, é todas essas misturas que tu falou, é o que a gente viveu, é o que a gente vive, é som Brasil, swing, verdade. Isso foi o que funcionou vocês a irem para os palcos, né? Primeiramente, assim, de pensarem em como se apresentar dessas músicas que vocês ouviam, começaram a juntar as coisas que passaram pelo ouvido, depois passaram pelo coração, começaram a sair da boca para fora e começaram a virar arranjos e composições. E agora, como vocês, para montar os CDs, começaram a puxar novas parcerias? Porque muitos shows também acontecem dessa coisa, né? De muita gente conhecer vocês ao longo do percurso de vocês e começar a colar junto, assim, pô, também quero tocar, e começar com essas trocas também, né? Com certeza. Na verdade, a gente tem uma parceria bem legal, a gente faz as letras, passa para a DAD, trabalha nos arranjos, e aí a gente acaba, ah, está legal, está pronta, passa para os meninos, mostrando como que a gente quer, também em casa, assim, a gente está construindo bem com a nossa cara, né? E quando vai para o estúdio, daí a gente vai agregando aí as parcerias para colocar uma pimentinha a mais, assim, no som. Bom, para quem já viu o show de vocês, que muita gente já viu, de passagem, né? Nesse período que vocês têm se apresentado aí pelo Estado do Grande do Sul e afora, o CD vem como? Vem, vem aquela formato clássico de bandão, vem com baixo, bateria, guitarra, sopros, como é que vem? O CD vem com a banda completa, baixo, bateria, guitarra, participações, teclado, a gente vai ter o nosso maestro Marcos Farias, que vai estar fazendo um arranjo também com a gente, vai ter amigos do Sopro, vai ter participações que ainda é surpresa de uns vocais, uns canários, vai vir repleto de coisa boa. Bom, lembrando que também, para que isso aconteça, né, existe um projeto de financiamento coletivo lá no Vaquinha, que é a plataforma Vaquinha, né, Vaquinha com K, o www.vaquinha.com.br, aí lá no barra Vaquinha CD das Pretas, tem as maneiras de colaborar, vamos falar um pouco sobre o financiamento lá, quais são as recompensas, uma delas, com certeza, é ajudar que o CD aconteça e também ter o CD, né, na sequência, né, Grisa? Sim, é, todo valor é sempre bem-vindo, né, a gente tem lá uns plus ali, dependendo do valor que a pessoa puder contribuir, quem contribui com 30 reais ganha um lamb, quem contribui um pouquinho mais já ganha um adesivo e mais um copo, e depois quem contribui um pouquinho mais ganha um CD já junto, mas todo valor, na verdade, é super bem-vindo, né, o que a pessoa puder contribuir já vai ajudar muito a gente na busca desse sonho aí. Bom, e seguem os shows, né, vocês estão com uma agenda aí para a sequência aí de 2019 que não para, né? Seguem os shows e tem mais o clipe, né, o lançamento do clipe, que foi um clipe muito especial para a gente, assim, porque a gente gravou numa escola, uma escola pública, com um projeto que chama Projeto Afroativos, da professora Larice, e o clipe também conta a minha história, a história da Grazi, e a gente teve a felicidade de poder colocar as crianças junto com a gente no clipe, e está sendo a maior alegria, a gente vai fazer o lançamento na escola, inclusive, o lançamento, eles vão ser os primeiros a ver o clipe, vai ser eles no dia 17, na escola, qual o nome da escola, Gerson? Tu que sabe falar aquele nome. É Saint Hilaire, eu acho que eu falei certo. Saint Hilaire. A ideia é que saia dia 17, agora em janeiro, e depois a gente vai para as plataformas, vai para o YouTube. No dia seguinte já vai para as plataformas. Então procurem vocês pelas plataformas que com certeza vão poder... Nossas redes a gente vai fazer fofoca, vai divulgar... E vocês têm colocado sempre bastante material por lá, né, as redes sociais, então o pessoal procura nas redes sociais, e procurem nas plataformas lá como adquirir o CD e como ajudar as meninas, e toda essa extensa agenda, o próximo show, quando é que rola? A gente tem amanhã um show que a gente vai fazer, um show para o pessoal da Faze, amanhã à noite, depois a gente tem um show, dia 19, na abertura do espetáculo da Débora, no Teatro Renascença, depois a gente vai dar uma viajada para o Rio para fazer uns contatinhos, e aí a gente volta em fevereiro e a gente tem o Cisne Branco no dia 10, e dia 12 o Agulha. Isso aí. Por enquanto é isso. Excelente. Então vamos fazer mais um pouquinho de música para encerrar o Estação Cultura de hoje. Obrigado a vocês, meninas. Obrigado, Felipe, pela presença. E amanhã a gente volta ao vivo, lembrando que a gente tem a nossa reprise ali às 15 para 1 da manhã. Ajudem as meninas a terem esse CD na mão aí, produção gaúcha autoral de alta qualidade. Certo, meninas? Por favor, mais música com vocês, Estação Cultura volta ao vivo amanhã. Tchau, tchau. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, pra cá, solta as trânsito pra lá, pra cá. Solta esse cabelo preta, vem pra rua dançar, não deixa aquele olhar certeiro querer te derrubar. Solta a tua garra preta, vem pra cima do altar, as linhas que te guiam não se deixam dominar. Saiba, 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 que olhar pra dentro é o melhor caminho. Saiba, filhos de oloro não ande sozinhos. Saiba, a cor da tua pele vai incomodar. Aqueles que acreditam já saberam o teu lugar. Então, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, pra cá, solta as trânsito pra lá, pra cá. Solta esse cabelo preta, vem pra rua dançar, não deixa aquele olhar certeiro querer te derrubar. Solta a tua garra preta, vem pra cima do altar. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, pra cá. Solta esse cabelo preta, vem pra rua dançar, não deixa aquele olhar certeiro querer te derrubar. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá, solta as trânsito pra lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto